Olá, meu nome é Nilton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ava de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que outro vídeo interessante, importante para a nossa saúde, para a sua saúde, foram várias pessoas que vieram essa questão mas eu posso ou não posso, você pode ou não deve tomar água durante as refeições, será que isso ajuda, atrapalha você está lá almoçando, jantando, ou mesmo no lanche da manhã ou da tarde, convém, será que vale a pena tomar algum tipo de líquido, água, suco enfim, vai ajudar ou vai atrapalhar, e se atrapalhar, existem outras recomendações, tudo isso e muito mais eu vou te explicar agora de uma maneira simples, fácil e rápida, para você finalmente entender, ajuda ou atrapalha faz bem ou faz mal a nossa digestão, eu vou te explicar agora, mas eu vou pedir só para você clicar no curtir já clicou, agradeço imensamente a sua inscrição aqui no área de treino, e clique no sininho de notificações para você ganhar um presente todo dia, você quer ganhar um presente todo dia, é só fazer a inscrição clicando também no sininho de notificações, é tudo gratuito, e você vai ganhar um presente todo dia aí no seu celular um vídeo chegando para você, para te ajudar todos os dias, já são 2 mil vídeos diariamente aqui para você bom, será que vale a pena tomar água durante, ou água ou líquido durante as refeições? na verdade, se você tomar muito líquido durante seu almoço, seu jantar, isso vai diluir todo aquele bolo alimentar lá no seu estômago, e pode sim prejudicar um pouco, lentificar o processo da digestão, aquela quantidade, aquele volume no seu estômago vai ficar por mais tempo, e mesmo a digestão e assimilação, e quem sabe até depois dos nutrientes mas certamente lentifica a digestão, deixa o meio mais diluído, prejudica as nossas enzimas digestivas o suco gástrico também, que vai auxiliar na digestão, fica tudo diluído o que é importante também é fazer uma boa mastigação, não comer rapidamente quantas vezes você mastiga o seu alimento sólido, aquele alimento mais sólido, quantas vezes? é importante você mastigar inúmeras vezes, até triturar bem o alimento claro, seu estômago vai agradecer, mas também aqui na nossa boca, na nossa saliva, existem enzimas que já começa o processo digestivo, na nossa boca, e se o alimento ficar pouco tempo na nossa boca passa rapidamente, esse processo da digestão que começa na nossa boca, já fica prejudicado então o nosso estômago vai agradecer imensamente, se você triturar, mastigar bem o alimento antes de você finalmente engolir, passar pelo esôfago e chegar no nosso estômago qual que é a dica também? é que você faça uma hidratação pelo menos 30 minutos antes da digestão então se você está com sede, ou mesmo não está com tanta sede assim, tome o líquido 30 minutos antes de cada refeição você já vai estar com uma boa hidratação para daqui meia hora almoçar ou jantar ou então, e depois da digestão? depois que você almoçou, depois que você jantou, depois que você se alimentou quanto tempo então depois você pode e deveria tomar algum tipo de líquido? pelo menos 30 minutos após o almoço, 30 minutos após o jantar então, de novo, tomar líquido durante as refeições é proibido? vai te fazer mal? não mas é a melhor estratégia? também não, prejudica a digestão, lentifica o processo, atrasa o processo então meia hora antes ou meia hora depois, líquido antes disso, durante a refeição, evitar qualquer tipo de bebida interessante também é pensar no intestino, na saúde, na flora intestinal porque não adianta também fazer uma boa digestão se lá no intestino não está muito bem saudável então a flora intestinal é fundamental e aí entra os prebiótipos e os probiótipos probiótipos são, na verdade, micro-organismos que vão abastecer a nossa flora intestinal mantendo a saúde do nosso intestino que é fundamental para você absorver ao máximo os nutrientes do alimento que você comeu e quais são os melhores probiótipos? o queijo, o leite, o iogurte então de manhã, por exemplo, eu procuro sempre me alimentar com iogurte, chia então isso é fundamental, aveia, mas principalmente leite, queijo e iogurte são fundamentais como probióticos e os prebiótipos? são, na verdade, prebiótipos alguns alimentos que vão abastecer essas bactérias esses micro-organismos bons que nós temos no intestino então, por exemplo, um ótimo alimento é a maçã coma sempre a maçã com casca se possível, quase que diariamente uma maçã, então, por dia na casca existe a pectina e a pectina é um excelente componente da maçã que vai abastecer as bactérias boas do nosso intestino além de aveia e chia então, iogurte, leite, queijo, probióticos, excelente e os prebiótipos? frutas, verduras, legumes, maçã com casca aveia e chia são inúmeros exemplos de prebiótipos você curtiu? procure compartilhar esse vídeo para mais pessoas ajude mais pessoas a receber informação de qualidade meu nome é Newton Nunes, um grande abraço até o próximo vídeo olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino e a pergunta é quais são os quatro exercícios que vão realmente aumentar a sua testosterona? você quer aumentar mais ainda a sua testosterona? claro que sono, alimentação, hidratação são essenciais claro que a musculação, treino de força, treinando até a falha fazendo realmente treinando, realizando um treino intenso é fundamental mas finalmente, quais são os quatro grandes exercícios que vão pegar realmente boa parte do seu corpo e vão aumentar a sua testosterona? primeiro grande exercício é o agachamento o segundo, leg press terceiro, o stiff e o quarto exercício, o levantamento terra são os quatro principais exercícios que vão pegar boa parte do seu corpo treinando intensamente, vão aumentar a sua testosterona quer saber mais? YouTube, Ara de Treino